Bom, primeiramente o que é ecologia, né? Ecologia é o estudo das interações dos organismos vivos entre si e com o meio ambiente. A gente também fala disso quando a gente vai tratar lá da biologia, né? Que a biologia nada mais é do que o estudo da vida. O estudo da vida quando a gente pensa no indivíduo, na célula e quando também a gente pensa nas mais diversas interações do indivíduo com o meio ambiente também. E isso está muito englobado na ecologia. E aí, pessoal, eu relembro que a gente começou falando, começou falando lá no nosso início de aula de reta final, que foi essa sucessão pela qual a gente tem que ir passando ao longo do nosso estudo para que a gente vá conseguindo subir os passos aí na complexidade do estudo da biologia. Até agora a gente estava falando da citologia, aquilo que acontece no nível de célula, né? Como é que as células são formadas, como é que elas funcionam, como é que elas permitem a vida. E aí a gente chega no ponto, depois, não falamos aqui, mas é a base do estudo de vocês. Depois o estudo de funcionamento do organismo, né? Dos mais diversos sistemas. Aí a gente entende qual é que é do estudo do indivíduo e agora aqui em ecologia a gente parte para o estudo de outros níveis hierárquicos aí dentro da biologia. Quais são esses níveis? É isso que a gente tem aqui nesse esquema. Então, olha aqui, átomos, moléculas, organelas. A gente passou por isso aqui, ó. Passou por isso aqui e fiz alguns comentários sobre tecidos lá também, né? Como é que as células elas conseguem formar os tecidos? Então, como é que elas se integram? Como é que elas se reconhecem? E agora a gente chegou aqui, ó. A gente chegou aqui para estudar populações, comunidades e ecossistemas que são níveis e hierárquicos aí e abrangem já as interações dos organismos vivos entre si e com o meio ambiente, que é o que define aí o conceito que define a ecologia. Bom, esses organismos, eles interagem entre si, eles interagem com o meio ambiente, principalmente, pessoal, através das relações alimentares, tá? Na natureza, todo organismo serve de alimento para outro. As relações alimentares, elas são importantes. As reações, as interações, perdão, alimentares, elas garantem a continuidade da vida, garantem renovação de ambientes, renovação mesmo da vida, de ciclo de nutrientes aí. Bom, e dentro disso a gente precisa estudar uma cadeia alimentar, uma teia alimentar, que são essas relações alimentares, né? Olha aqui o conceito de cadeia e teia alimentar. Então, são relações alimentares que ocorrem entre seres vivos. Olha aqui, através da qual acontece a obtenção de energia e também a obtenção de matéria orgânica. A cadeia alimentar é uma sequência aí linear de alimentação, quando a gente considera alguns seres vivos. Como, por exemplo, a gente considerar uma árvore que serve de alimento para um gado, que serve de alimento para uma onça, tá? Isso é uma linha, uma cadeia alimentar. Só que, gente, tem muito organismo, né? Nesse ambiente. Tem muitos indivíduos, muitas populações, muitos grupos de seres vivos. E mais de um deles pode se alimentar do mesmo recurso. E aí a gente tem vários, várias cadeias alimentares interagindo aí, que é o que a gente chama de teia alimentar, que aí já são relações alimentares mais complexas. Numa teia alimentar, um indivíduo, ele pode ocupar uma posição, quando a gente considera uma cadeia, outra posição, quando a gente considera outra. Mas, enfim, aí eu fecho esse slide inicial com essa tabela, com essa, chamando atenção com essa caixinha aqui, ó. Todos os organismos, eles são fonte de alimento na natureza. Por isso que a gente também vai começar a falar sobre isso, através dessas relações alimentares.